e vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera aí do youtube beleza aqui quem fala mais uma visão da trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um racha speedtest a pedido de um inscrito o elton azv ele pediu dux versus fênix então atendendo aí os pedidos dele vamos fazer o dux versus fênix então estou aqui com o dux e meu parceiro chorão vai pegar o fênix e jogaremos aí uma corridinha fantasma para que não haja nenhum tipo de vantagem certo então vamos lá acelerando essa parada aqui que o bagulho é louco e o processo é lento então tá lá o chorão com seu fênix baitola certo vamos lá eu não pegar não sair da turbinada eu quero dar uma olhada a esfora o abrindo muito fora e também não jogamos com um com corrida fantasma porque não haja nenhum tipo de vantagem certo lembrando que esse circuito tem mil metros que tem 1530 metros um quilômetro e meio aí certo então dá para você medir velocidade inicial média e final de qualquer veículo aí que já dá para fazer uma coisa bacana poderia muito bem pegar numa sessão e lá naquele aeroporto lá e fazer a parada mas eu prefiro fazer em corridas até porque eu sou um dos primeiros que trouxe esse tipo de racha então vamos que o show não pode parar galera então o Dux deu um pau aí no nosso querido em ponto fênix nós vamos ver aqui como é que vai ficar no final aqui tipo as parciais tudo certinho lembrando que não estou gravando com o Felipe estou gravando neste momento novamente com o chorão por questão de horário Felipe estuda de manhã só tô tentando de gravar de manhã e a noite às vezes eu não consigo entrar ontem eu acabei entrando mas fiquei deslumbrado aí jogando um pouquinho de GTA de PC foi muito foda então as parciais são 39 842 do Dux versus 41 048 do em ponto fênix então a diferença foi até que razoável um pouco quase dois segundos então é isso hoje dizendo tudo por aqui já volto com vocês e é nós voltamos aqui galera lembrando que esse racha speed test foi a pedido de um inscrito Wellington Azevedo então é Dux versus fênix aí na pedida do malandro então vamos lá no primeiro parcial Dux acabou ganhando com uma certa folga aí do fênix e agora vamos ver aqui no que que dá nessa parada aqui certo chorão com seu carro rosinha tipo o pé dela puxar moda chorão é meio gay cara lembrando que nós estamos jogando com carros sem personalização alguma totalmente originais de fábrica que aí dá para você saber melhor porque muitas vezes algum carro um tipo de aerofólio acessório acaba tendo um pouco mais de desempenho aqui não é do jeito que saiu da fábrica originalzinho sem agora agora é certo mano então vamos lá o show não pode parar galera vamos acelerando aqui é isso mesmo Dux deu um pau no fênix valeu Eliton Azevedo Eliton Azevedo pelo pela pedida se você quiser também que o seu racha speed teste seja feito por mim não esquece deixar nos comentários lembrando que dê uma olhada na na categoria e também outra coisa que eu vou falar para vocês dá uma olhada aí para ver se eu já não fiz porque a galera tava pedindo uns carros aqui e eu já tinha feito então é isso galera desde já muito obrigado a todos se gostou deixa aquele like favorito pode dar uma avaliação na divulgação forte abraço beijo nessas suas muras gostosas e gordas e fui